O que é isso? Ah, já começamos bem, o cara já tomou um DC já, o quadrado, 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 tomou DC já, ó. Ice Ice Baby, hehe. O rapaz que ele falou Ice Ice Baby. O que é isso aí? Não tem nem como esconder na paredinha com um achado gigante Porra, eu uso a skin boost e o cara vai tomar descente, vai ter que dar F6 ao 5 Olha que gostoso Tá fora daqui o bicho, o boneco, o cod, o inimigo Nossa O cacador Belon não, mas ele é um guerreiro Sou... confuso Porra aqui Ah, foi questão básica pra cá Ah Obrigado senhor De nada Se vai precisar de alguma coisa errada, fica tu Tô assistindo muito vídeo teu Boa, fez tudo certo Caralho, eu fiz merda Ai Caralho, ele durou Ah, ele não tem o bagulho pra explodir Que horas? Eu ia falar mesmo É um ruim jungle? Não, não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não tenho a minha! Só se eu sou o Odin velho ainda, quando eu sou o Odin novo você tem muito oco Ele não foi a 3 de novo O que aconteceu? O que aconteceu? Parece que o Odin vai estar lá Eu enviou eles para o Odin Ativei o Odin Ah, agora deu o Odin a 3 Deu ruim Eu só me ofereço Se você puder Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Tem uns eus aqui? Sai cabeçudo de merda Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 Ganca minha solo, vagabundo, de novo? Eu não sei se ele usou ativo Nem vi que é ativo que ele tem Não, acho que ele não usou Oi chip Oi O que é que ele tem? O que é que ele tem? Vem a ZILs pra cá, vai falar Ah, eu não sei o que é O que ele pulou? Socorro! Meu da merda! Tem 4 aqui, se eu esqueço. Como que ele não morreu? Mãe, a vó respondeu tua mensagem! Que que eu faço pro próximo índice? Transcedentes, eu acho. Aquela laminazinha lá, chefe. Qual a lâmina? Boa, essa tá mal. Melhor índice do jogo. O Brawler também, pra cortar a cura do barão Samet. E do life shield do Zeus. Como que o Brawler não morreu pro meu pulo ali? Eu tô encabulado. Encabulado? Sim. O cara tá avançando a capa da bosta e não morreu pra mim. Vou matar o Sernon, já tenho 8 shield no denso. Não tenho pulo. Tem 3 no mid. Tô indo pra esquerda ai. Que que que? O Sernon! Ih, pulou pro lado errado, vagabundinho. Hummm. O cara vai matar o Zeus Tá aqui no meio Vamos ver se consigo levar aqui Ah, tá ligado naquela Belona chata ali na minha torre Vamos ler o que falar Eu sou só de tu Eu sou doido Contido eu vou ir Eu acho que eles vão tentar levar ali Vou defender Pula, para de respeitar essa Belona retardada Tem que forçar ele para pular Olha essa torre E eu morri Morreu não Morreu não Eu estou aqui Tem um dash aí Vou dar back Ajuda o Uler Salve o Uler Ela está sem ult Ela está no Uler Ela está no Uler Ela está no Uler Boa Virou no Zeus Virou no Zeus Quando você matou esse cara aí 10 Meu Deus Eu uso Rir minha ult Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Chegando 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 Barão Sei lá quem é o Barão Ó Ó O cara O cara Tava comigo Jesus Senhor Hehehe Hehehe Ele estava dando o Taunt 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 A gente está ganhando o número de kill Mas se o Uler tivesse feito Que ele consegue levar A gente está com quase mais gold que eles Descendo que a gente está com 4x5 vezes no começo do jogo Vou fazer meio de dano aqui Ele é só pulo? Sabe isso é? Na gaiola O Rei só que deu bom Triga o Barão Ai Os caras são chatos, meu deus Eles vão parar de seguir Eu sou psicopata Um barão sem vida entrando aqui Vou tentar levar essa direita aí Um escurso de pessoas agora Vai nele, vai nele Ah, ele defende o Phantom, safada Deve estar fazendo um Zeus Consegue voltar? Não Seria bom de algo Caramba Não Essa é a Belana aí Vai chegar uns Zeus aí, que eu vi ele descendo ali pelo Red Pegou Nossa, meu irmão, ele me destruiu de um jeito que eu não sei nem com isso Então é ainda? O Uller tá com TP Meu Deus O Uller não tá fazendo nada, né? O Uller tá entregando Tô levantando de quê? Do Thorns Elas estão dentro do meu coisa Eu tô levantando Hihihi Ai, tem um dead nude Tchau Au, que crítico que ele me deu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Senhor Não era o T Era horrível Corre mesmo Desculpa Corre mesmo Ali ó, fazendo o Pyro Será que eu cheguei a tempo? Não, não cheguei Não cheguei Ah, não deu tempo de roubar Ah, não deu tempo de roubar Você não deixa o Fernando se encontrar com ele por aí O problema é os meus Os meus gastou sprint Não sei porque ele tem sprint, só que ele gastou Obrigado Obrigado por fazer o trabalho e te cagar na calça Hihihi Tá em choque Tá todo mundo aí? Não, tem um Zeus e uma Velona aqui só Ai, tchau 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 Eu sei que o cara aqui Tchau 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 Não, não foi nada não Faz o Zeus Tchau Ele está te vendo, eu acho, ele está recuado pra caralho Tem um blink no Zeus, se quiserem ir nele Vou passar a ult dela Usaram o phantom É só uma pessoa que está enfrentando ela novamente Ah, nossa, que isso Tomei tudo que eu podia tomar e não Leva a torre, o Uri não quer levar a torre porque Ah, tem um... Ah, mano, vou reportar isso o Uri depois Ah, deixa ele, sai igual a Imanjá Sai de mim, suas piranha Ele não conhece a Imanjá Não, ele não estava na partida Da Imanjá chataço O que é isso? Que merda Tchau Oh, não Não Por que ele estava ali, esse filho da puta Estava os cara metendo a piroca em mim enquanto ele estava esperando ele pular pela parede Quem? Não sei, eu, filho da puta Ah, eu estou fazendo uma gold Corre Vai, Uler, chega a tempo Tocou de instância Mandou Não conseguiu roubar porque ele ajudou ele a fazer o bagulho, na verdade Óbvio que ele ajudou Tocou de instância Relaxa, ele é o Uler maior ao Enquanto isso, tem um cungo dormindo na base Sim O player quadrado, 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 foi dormido também Né? A mãe chegou e puxou o computador da tomada, sabe? Ou o jogo fechou pela quinta vez seguida e ele falou assim Ah, foda essa merda, não vou voltar também mais, ó Verdade Ou o pai dele chegou e falou Você não para de jogar essa merda E tacou a CPU dele no chão, sabe? Ah, vocês vão... Ah, a Peruna está descartando Ah, eu estou, 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 estou Come com o dedo, come com o dedo Socorro, eu vou morrer Eu vou morrer Mada esses anjos, pelo amor de Deus, o bicho não morre Morreu Boa Finalmente essa porra morreu Não, não Ele matou no Tornis De novo A porra do Tornis Mas ela morreu Me segue? É isso, me segue, não leva a torre não Eu acho que uma espada é de ali Ou Não, eu acho que uma espada não cadia Ahn... Vai ter que sair, não sei da hora Auuuuuuuh Caralho O cara deu um basco e tirou muito dano ali Ufff... Mano que dueler horrido Nem eu, Juller, estou tão horrível de se ver. Para, Emanjá. Emanjá, Narako. Ih, tem um Evo. Tem um Evo. Não, eu falo Narako que é chorão. Nossa, o Narako é o master dos masters chorão. Daí você abriu a live e ficou desesperado para sair do jogo, para ir para a live para ele te ver. Vai para a live para cuidar quando o Prestito faz coisas e faz neipar. É, quando eu estou em fila. E acabou o meu vizinho. Ele é pós para ir lá. Na torre, não é só. As piranha andam tudo junto também. Ele está fazendo o Fire, não? Naquela direita, não está querendo cair. Oh, você quer matar esses dois aqui? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. O Fortnite dele. 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 Tem um Robin. Boa. Agora vamos ajudar nossos amigos do mid. Corre meu bem. Olha o Thons! Olha o Thons! Morra essa bostinha! Ela se chama Luig! Não, Li-Yu-G Acho que era Luig, acho que era Li-Yu-G Os barons são mais de abusar também, viu? Dá pra nele, dá pra nele Meu Deus! Ele tem... O Engage Blade... Olha esse bicho correndo! Boa, caralho! O Thons que você deu nele? Boa, maca! Ele tem uma cuspidona agora Ai, ele tá dando muito crítico esse roi! Muito crítico mesmo! Não, não quero brincar, não quero mais Preciso não é meia convergência desse roi, Jesus Cristo Não, não quero brincar! Não, não quero brincar! Agora é o Wunder, se ele faz! Aquela torre da... da Du não quer cair! Não, eu falei isso! Ah, o cara não bate! Ele limpa e vai embora também! Olha lá! Ele limpa e eu não vou bater na torre! Não tem um Zeus também! Ai? Não tem um pra sumir... O que? Os caras estão lá na direita, dois! Aqui tem um barão Ah, dá pra levar isso aqui não Acho que não tem nada O que você quer fazer? Estão voltando Eles tão indo pra ai, tá todo mundo indo ai Não recuo Ah não, tá bem Falta 7 stacks pra ficar com a stack não é minha transcendência Sai, para de encostar em mim Está rolando Eles não querem ele! Eles me percam Eles querem pro fire E pra lá, elas não podem Acho que tem que colocar uma argem Mas normalmente não encontrou Não tem uma argem A gente tem uma argem A gente tem uma argem Ai que dano que ta dano Que isso? Deu dois mil e duzentos Nossa Deu três vezes Ah quem vai cair? O Uraldo não ta longe da gente Ele deu muito medrozinho esse Uraldo Ficou medrozinho no fim do jogo Ficou medrozinho no fim do jogo Ficou erguinho o popom Nosh Ficou medrozinho Ficou medrozinho Vela unenta uma pica minha Ficou medrozinho Mas a Fence caiu não sei o que fazer Ficou medrozinho Ficou medrozinho Outro valkyf Ficou medrozinho Fazendo ameca ta foda esse Uly Esse Uly não Esse Uly gritando pra caralho Credo Ó direita Resiste O Uly fica lá limpando Não ajuda a gente Nem bate na terra Ele foi o maior amiguinho no começo do jogo O Uly não tá amiguinho meu Tô defendendo Tô luto Eu tentei ver o lado positivo do rapaz Só que não é Tô luto 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 Não olha aqui mãe A bota respondeu Não sei é o alto Tem pessoas aqui na esquerda Vou levar a torre Tô luto Ah deixa a torre cair Tem 3 Só porque ela tá sem paciência pra superar Tô luto Tô luto E partida longa E não E não A mesma coisa Ah caiu o J Eu era 5x5 tava easy Tô luto Tô luto Tô luto Tô luto Tô luto Tô luto Esse barão tá muito rápido Ele tá cheio de municípios na build Ele tá cheio de municípios na build Corre Ele usou fantasma o barão Nossa Ele usou fantasma o barão A barão atrás de vocês Esse bicho tá muito rápido Não consigo alcançar ele Que da puta Dona tá muito chata Ela encosta em mim Eu fico bem lurch Tem uns eu de unge de blades Também Ruid Atalanta Olha esse bicho andando aqui Eu fico bem Auld Out do Roy Alguém vem aqui comigo Meu Deus Algo pra base né Ela dá gente pra um monte Ela tá pagando 2x Usou um takas na sprint Boa Ele é muito rápido Vai tomar no meu cu Boa! Agora eu vou. Sai de pinça, os bobos. Luta nela! Já o tempo? É. O que eu vou levantar é o que ela tem. O que ela tem? Sai de pinça, os bobos. Ai meu deus do céu. 30 horas os caras me seguindo. Foi o ult do Barão de novo e o ult dos Zernonos. Olha a direita. Esquerda tem gente, olha a esquerda. Tem 3 aqui. Caraca, dano que a gente deu com um básico. O seu fênix mental foi destruído. O seu fênix esquerdo está sob ataca. Descredito! 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 Eu fico bobo dos caras da taun, dizendo que eles estão morrendo. Tem que ganhar a partida. A gente está com mais que o que eles. E com menos um a gente estava fazendo eles sofrerem pra carer. O foda que esse barão está com muito move speed. Ele está com a adaga da relíquia, talária, mascaras de bomba. Boa! Não tenta matar esses Zews, sei lá. No mid. A bruna não está pra pão pra caralho, viu? Vocês matam ela é muito fácil. Ela está com 2... Não está com a pastel não. Olha a vude de merda dela. Eu não consegui matar ela fácil. Ela morre. Olha lá. O Uller está muito morto. Olha lá. O Uller está muito morto. Vou dar o Fire. Eu vou dar o Fire. Eu vou dar o Fire. Você está espalhando nela? Ela está sozinha. Vai nela, vai nela. Ah, era um básico. Ele morria. Problema na ela. Problema. Vamos tentar dar GG. Não consegue. O Belão não gastou a torna. Acabou já. Eu vou dar o Fire. Boa! 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 Ah, velho, eu nem sei o que eu tinha É uma pena Pelo menos todo mundo ficou negativo, menos os eu Caravarão saiu deslizando por lá pra outro canto do mapa Eu vi